Eu sou a professora vereadora Marisa de Sá e quero aproveitar essa oportunidade para dizer que este ano foi um ano de muitas lutas, de grandes conquistas, pois nós aprovamos na Câmara Municipal a Procuradoria da Mulher. Estamos fazendo uma luta em defesa dos direitos da mulher contra a violência à mulher na cidade e fazendo uma luta pela educação, pela saúde, pela habitação, por todas as áreas sociais importantes para a nossa cidade. Quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos um feliz Natal, um próspero ano novo, que o 2015 seja um ano de muitas realizações, de muita paz na nossa cidade, muita saúde para todas as pessoas.